Olá! As férias podem trazer mudanças na rotina que trazem riscos para as crianças. Então, algumas dicas são importantes para que você possa curtir o período de férias, mantendo a segurança dos seus filhos, sobrinhos ou amigos dos filhos que possam estar viajando com vocês. A primeira dica é em relação ao carro. O carro deve estar com a revisão em dia e todos os dispositivos de segurança devem estar bem fixos da forma adequada ao carro, sejam eles o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação. E as crianças, por lei, devem ser transportadas nesses dispositivos até que elas tenham 1,45 m de altura e depois disso, até os 10 anos de idade, elas devem ser transportadas no banco de trás dos veículos. Existe uma web-aula no site da Criança Segura, www.criancasegura.org.br com todos os detalhes e dicas para que você faça o transporte seguro das crianças no carro. Uma outra coisa muito importante é que por sair da rotina, muitas vezes, quando vocês estão descarregando mantimentos e malas ao chegar ao destino, a criança possa ser esquecida dentro do carro. Então, uma dica que a gente dá é que vocês deixem algo que seja imprescindível para vocês, por exemplo, a bolsa atrás, no banco ou atrás, no chão do carro, para que você não vá esquecer a criança dentro do carro. Em relação ao transporte também, pode ser que a sua viagem seja por ônibus ou avião. Não existem regulamentações ainda que obriguem os ônibus e aviões a terem dispositivos próprios para a criança. Entretanto, algumas companhias aéreas dispõem de alguns cintos próprios para crianças, mas uma coisa é fato, não se deve, tanto no ônibus quanto no avião, se tiverem cinto, carregar as crianças no colo. Por quê? Porque se você é um adulto e, porventura, houver alguma colisão, você pode prensar a criança com o seu peso do corpo contra o cinto e isso vai causar lesões mais graves. Um outro cuidado importante é que os alimentos e líquidos servidos durante a viagem, tanto no ônibus quanto no avião, com uma freada brusca ou com turbulência, eles normalmente são quentes e isso pode causar queimaduras. Então, deve-se ter cuidado redobrado quanto à proximidade desses alimentos e bebidas quentes perto das crianças. Caso as suas férias tenham algum período ou elas sejam inteiramente na sua casa mesmo, aproveite essa oportunidade para avaliar a segurança do ambiente da sua casa. Veja se as janelas estão bem protegidas, se as escadas estão bem protegidas. Aproveite para avaliar a condição dos brinquedos que os seus filhos brincam, se eles estão em boas condições, se existe alguma peça quebrada, enferrujada ou que haja alguma parte ponta e aguda que possa causar alguma lesão. E deixe esses brinquedos longe das crianças até que eles estejam em perfeitas condições para evitar machucados e lesões mais graves. Além disso, faça da própria segurança das crianças uma atividade lúdica. Elas podem participar, por exemplo, de gincanas e joguinhos a respeito de segurança. Isso pode ser também um momento de bastante descontração e de convívio entre os adultos e as crianças da família. Caso você vá passar alguns dias na casa de amigos ou familiares, também faça um tour pela casa e veja quais são, para você se apropriar, de medidas de segurança que sejam importantes. Verifique se existem lagos ou piscinas no local, se essas piscinas estão cercadas ou não. Verifique a condição das escadas e das janelas, se há proteção ou não. E se não houver proteção, é melhor que as crianças fiquem longe desses cômodos ou que as janelas ou portas de varanda estejam fechadas durante toda a sua estadia, para evitar acidentes graves. Deixe longe do alcance das crianças objetos cortantes, facas, tesouras, facões, estiletes, vidros que possam quebrar e causar lesões, produtos de limpeza, remédios e produtos de higiene que possam causar intoxicação. Também preste atenção se aquelas cordinhas das persianas e das cortinas estejam um pouco escondidas, ao menos, para que as crianças não tenham risco de enforcamento. Se no destino vocês forem ficar hospedados em hotéis ou pousadas, também é muito importante que façam uma ronda no local, verificando os itens de segurança para as crianças. Crianças menores de 6 anos não devem dormir em beliches na parte superior. Se eventualmente não houver outra possibilidade para crianças pequenas, nas camas mesmo, se não tiver algum berço, vocês peçam que haja pelo menos uma grade de segurança para evitar as quedas das crianças da cama. Também os mesmos cuidados relatados em casa e na casa dos amigos e parentes para os hotéis em relação a escadas e varandas, que devem permanecer fechadas, caso não haja rede de proteção. E também, em relação à piscina e ao mar, as crianças nunca devem estar sozinhas, especialmente na praia, com muitas pessoas, quando há períodos de temporada. Preocupe-se em ter algum modo de identificação do seu filho ou das crianças que estão junto com você e também ensiná-las algum ponto de referência para que elas saibam onde vocês estarão. Mas o ideal é que nunca deixem as crianças sozinhas perto do mar e na praia, tanto para evitar que elas se percam de vocês, tanto pelo risco de afogamento, que não é pequeno. Em relação às piscinas, vejam se elas têm um sistema de anteprisonamento nos ralos para evitar que partes do corpo da criança ou o cabelo dela possam ficar presos nos ralos quando ela mergulha e a criança se afoga. Tanto em mar quanto em piscina, é aconselhável que vocês fiquem sempre próximos de um salva-vida. Então, sempre vejam se existem salva-vidas nesses locais e sempre sigam as orientações desses profissionais, porque eles conhecem bem toda a dinâmica das marés na praia e também os riscos do local. Ainda nos hotéis e nas pousadas, visite os parquinhos e a brinquedoteca do local. Observe qual que é o estado de conservação dos brinquedos, veja se há presença de monitores e se há monitores em número suficiente para um grupo de crianças e que eles sejam treinados também para lidar com crianças. Em relação às atividades externas, como passeio a cavalo, trilhas, rapel, tirolesa, certifique-se de que também os monitores sejam treinados e que haja equipamentos de segurança adequados para cada faixa etária. Uma dica importante também é que vocês saibam onde é a referência de algum atendimento médico no local, caso aconteça algum acidente. Nós brasileiros costumamos ver coisas de prevenção como alguma coisa chata, mas a prevenção de acidentes é a vacina contra a principal causa de morte de crianças até 14 anos no nosso país. E isso previne muita dor, muito sofrimento e muitas catástrofes, tanto emocionais quanto físicas nas crianças. Então essas pequenas dicas de segurança são altamente eficientes, é como se a gente estivesse lidando com o que não aconteceu. E aí é muito difícil da gente mensurar. Entretanto, a criança segura, com as suas diversas atividades, previne mais de 6 mil mortes anualmente no nosso país. E isso é motivo de muita alegria e nós gostaríamos de compartilhar estas e outras dicas com vocês através do nosso site www.criancasegura.org.br Muito obrigada.